Mano, eu vou jogar de chaco, porque eu preciso... Eu tô sentindo que se eu não jogar de chaco, talvez eu venha a perder mais um game, então... Melhor prevenir do que precaver, né, velho? Pô, ele até veio no auge de uma hora e ia tombar, né? Só não sabia que o tombo ia ser, né, tão profundo. Beleza, Kabum trouxe lá o coreano e o coreano. E revelou novos talentos. Trollhos. Redemption, coreano. A Pain aqui pegou dois coreanos, só não tá mal porque tem o buff do pai. E o buff do Kami no banco. E motiva o Tinoz no mid. Cara, esse lance aí de trazer Coreia não tá dando muito bom, não, rapaziada. Se bem que a gente tem o Flamengo ali quebrando essa tese aí, né? Flamengo ali com os coreanos também. BR maior que Coreia, velho. E todo mundo sabe que quem carrega no Flamengo é o Ranger. Mas o Flamengo só deu certo porque tem três coreanos, velho. A sorte dos caras é que o Goku tem duas nacionalidades, né, velho? Nossa, Kai contra Tinoz e o Son Hong Kong. Tio, tô das lindas? Eu não tô nem aí pras lindas, velho. Eu só quero meu PDL, velho. Vem São João, conhece meu Chaquinho. É o Patrick? Ah, aí é foda, porra. Patrick, São João e Tinoz. Aí é foda, aí eu vou até tirar a música aqui, velho, que os caras já me desanimou já. E aí? E aí, bom dia. Se a gente ganhar esse game aqui é tipo o Comes e os Bobs, mas se perder... É esse jogo que a gente vai ver como é que tá a situação, né? Exatamente, exatamente. A gente tem a vantagem de que tá todo mundo de lá perdeu o CBLOL hoje, né? A gente tá na vantagem, a gente não perdeu o CBLOL hoje. E a nossa desvantagem? A desvantagem é que a gente nem joga o CBLOL. Não joga porque a gente não quer, né? Porque todo mundo sabe que se a gente jogasse... Todo mundo sabe que se a gente jogasse, a gente ia tá no banco, né? De reservas. Ó, tira a música, tira a música, tira a música, tira o Song Request, que eu sei que você tá ouvindo o K-Pop. O Ian mete o louco do Song Request só pra ouvir o K-Pop. Caramba, quem botou o Song Request? Essa música do K-Pop, né? Ai, ai... E aí? Qual a chance, filha? Calma aí. Esse daqui é meio doideiro, hein? É nada, calma aí. O cara é coreano, mas o Patrick quando tira, tá fi. Eu fiz um vídeo no YouTube, mano. A sorte é que o duo dele tava motivado. Eu tenho o K, só posso bailar o Fizzle. Faixa agora, tá bom. Ih, papai. Freeza, 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 freeza. Freeza aquele tilta, freeza aquele tilta. Ah, calma, deu um Qzinho aqui. Não, dá uma frisada aí, aquele tilta. Tem que dar a volta aqui do... Aí, aí, matar. É só se jogar ou fazer o Feijão com Arroz, mano. Tem que sair no... Mata, mata, dá auto-ataque. Ian do céu, dá auto-ataque. É, a gente chutou. Relaxa, eu mato. Quer que eu mate? Não, puxa a wave. Quer que eu mate? Eu quero que você puxe a wave. Boa, tá ótimo. Que isso, coa! Robô! Tem que ser confia mais em A3-0 ou São João A3-0? Ah, velho. Não trola, velho. Não pisca. Não tô piscando, não, mano. Até tirei o monitor aqui do modo dormir, cara. Tirou, né? Do modo dormir, né Ian? Tá ligado? Aquele modo que ele fica mais amarelado. Mas ele não tava no modo dormir, não, né? Você tá trolando. Não, pô, ele tava topside, velho. Estão que saindo do cara, hein? Eu não vou dar agora. Só jogo no modo normal quando o jogo vai ser difícil. Os caras tão indo aí. Não, não tão, não. Não, pô. Não tem pressão. Mas como que os caras sabem que eu tô aqui, velho? Se eu não passei em nenhuma ward? Ah, não tão, então. Mas eles sumiram, pô. Eita, tem um leicinho aqui. Nossa, tem um. Nossa. Nossa, mas aí tem muita gente. Ó, a gente ganha isso aqui, velho. Vai, Diana. Vai chegar, né? Meu Deus. Ah, eu tenho smite em 3, 2, 1. Dá o teu ataque, dá o teu ataque. Ai, ai, São João. Você é um malandrinho, hein? Nossa. Corno! Caralho, o cara é bom, hein? Eu peguei neutralizado. Eu não sei você. E a Fiora lá pegou vantagem. O Maokai foi passear. E o Xiong, o Yong lá não sabe esmaitar. Não tem nada pra fazer aqui. Só fica... Oh, relaxa, tá, compaí. Se ela não morre, ele ia ter recuado dado recalque. Claro, mas... Se ela não ter morrido, ele foi pra Waze. Mano, esse dia não me espera ali, na moral. Vem cá. Tem certeza disso? Meu Deus do céu, o Pimp não. Não, o Pimp. Avisa o que você vai fazer, pô. Foi mal. Eu tava 100% foco, velho. Ele tá no meu blue. Não, me dá speed em mim, karma. Mas você não sabe jogar low, cara. Ah, o boneco chaco não é um boneco tão bom, tá ligado? Igual era antigamente. É mais difícil jogar com ele hoje em dia. Favei, bicho. Se o time joga com a bunda, fica foda, velho. Na medida dos caras roubam a galinha. Na medida deles vai ser rajada de se gravar mais. Dá speed, karma, dá speed. Aperta aí em mim, cara. Que jogo você tá jogando, Carminha? Oh, meu filho. Ele não me ajuda. Ele fica olhando. Ah, cara, aqui, mano. Me ajuda. Tá aqui, mas só tá. Mano, cadê a karma? A base. Eu achei que ele ia fazer isso, não, tá? Você pode tentar roubar a volta. Tá suave. Paciência agora. A karma tá jogando tibia. Não dá, velho. Deu uma pequena azedada. Nossa, o cara tá dando reto, mano. Que porra é essa? Eita. Mexi o da... Mexi o da, irmão. Esse é o desse menino. O que é isso? Ô, man, já é o quinto game que esse moleque cai, velho, de suporte e pega essa bosta desse campeão, velho. Beleza. Meu game virou chat wall. Virou bate-papo. Os caras já aceitaram que perderam e tomam mais de tanto que jogaram. Olha o chato. Olha o dano do T-Nose, cara. Vai tomar no... O que é isso? Que é isso? Eu tô nem frio. Mano, sério. Que porra de ela é esse, velho? Tô jogando no platina. Galerinha, digita. Pra caralho, hein? Cara, já acabou, irmão. Aceita. Mano, sério. Subir de ela é... Eu acho que não é legal, velho. Não é legal. Tipo assim, você chega na roda de amigos e fala Ah, seu challenger com K de PDL. Os caras vão falar, caralho, você joga bem. O cara vai falar, você é retardado, você é um psicopata. Você rushou tudo isso de PDL pra passar raiva, velho. Se fosse pra jogar com um cara bom, você tava no diamante. E aí já tá caindo com os challenger. Um true rielo que ele faz. Pegar challenger e deixa a conta dropar por inatividade. Sobe a smurf, pegar challenger e cai por inatividade. Então vai ter cara challenger no time dele e não vai passar raiva. Agora o cara vai lá, tenta rushar, pegar 2K de PDL. Pra quê? Pra passar raiva. O cara me deu um frisaço, mano. Camparia. Perdemos no matchmaking. É, óbvio que perdemos no matchmaking, mano. O cara me deu um frisaço, mano. Camparia. Não sei quem é, mas ele não vai saber. Perdemos no matchmaking. É isso. Solo que agora é matchmaking. Ah, tem que ir a preso, senão... Ah, tá bom, tá, hein? Vamos ver se a Karma vai fazer alguma coisa. Ah, não. Pode descer. Nossa, mas tá seu... Sunrise. Quer vir em cálculo pra bater um papo? Você bota tudo pra fora. Desabafa. Tira o peso das costas. Cara, eu acho que eu vou convidar esse cara aqui pra vir bater um papo comigo. Eu quero entender por que ele não gosta de mim, mano. Eu juro pra você. Não, tô nervoso. Já cansei disso. Jogo isso todo dia e nada muda. Eu chutei? Não, velho. Eu tô suavão. O que eu não tô entendendo é porque os caras ficam digitando em vez de jogar LOL, velho. O cara quitou, velho. E aí E aí E aí E aí E aí Meus últimos 5 games eu perdi 4 e ganhei 1 Passar aquele adzão da tropa Não foram só 10 PDLs, velho Foi tudo que eu li no chat, velho Mirotauro, valeu pelo subir Uma chuva de Pog, Chip e Bini Rico Dale, 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 dale